Por iniciativa do governo Lula, desde 2009, a agroindústria familiar pode fornecer, no mínimo, 30% dos alimentos que integram a merenda escolar da rede de educação pública. Por proposta do deputado Alexandre Lindemeyer, nesta terça-feira, as Comissões de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia e a de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo realizaram audiência pública para receber de dezenas de entidades propostas para apoiar e ampliar a participação da agricultura familiar no fornecimento de merenda escolar. Esta audiência pública avisou, antes de mais nada, termos um bom diagnóstico em relação a como está indo a aplicação desta legislação, pelo que ela representa em termos de distribuição de qualidade na merenda escolar, mas também de fortalecimento da agricultura familiar enquanto distribuição de renda, de investimentos. E, por conta disso, o que nós constatamos? Que hoje nós temos alguns problemas relacionados à logística, à distribuição desses produtos nos mais variados cantos do Estado. Sabemos que houve um acúmulo significativo em termos de investimentos na agricultura familiar, mas que podemos agregar muito mais valor, pensando de forma articulada, ações que possam otimizar a aplicação dessa lei que veio para beneficiar, como já disse, a agricultura familiar e, acima de tudo, a qualidade da merenda escolar nas nossas escolas, no nosso Estado. Nos próximos dias, as sugestões apresentadas durante a audiência pública serão sistematizadas e remetidas ao governo do Estado, como contribuição da Assembleia e das entidades. Outros dois projetos do PT que fortalecem a agricultura familiar em breve serão votados pela Assembleia. A deputada Marisa Fórmulo propõe que os pequenos produtores cooperativados ou agroindústrias familiares também possam fornecer alimentos a todas as instituições sob responsabilidade do Estado. E o projeto do deputado Ergar Preto possibilita que os produtos da agricultura familiar já inspecionados em seu município sejam vendidos em todo o Estado. Crie o sistema da agroindústria familiar, que é o que nós estamos sugerindo também, e para as agroindústrias familiares incluídas no sistema, que o governo dê o selo de certificação, para permitir que não só o mínimo, mas possamos chegar a 50% ou a 100% da merenda escolar com o produto vindo do pequeno agricultor, nós poder ver também o produto dos pequenos no supermercado de Porto Alegre ou de qualquer município do Estado, identificado com o selo de certificação. E agora, com essa nova possibilidade, um projeto importantíssimo também da nossa bancada, coordenado pela deputada Marisa Formo, de não só na merenda escolar, mas toda a compra institucional, ou seja, as pessoas que o Estado do Rio Grande do Sul tem que alimentar, que tenha também o mínimo de 30% do produto vindo da agricultura familiar.